A física da consciência, sejam todos muito bem-vindos. O pior cego é o que não quer ver. Quando uma pessoa está muito envolvida em um acontecimento ou em um contexto, ela pode cair no erro de não enxergar as coisas de maneira racional. Muitas vezes existe uma situação óbvia ocorrendo, mas a pessoa não consegue ter discernimento para compreender. É nessas horas que o ditado é utilizado, evidenciando aquelas ocasiões onde preferimos nos enganar e não perceber a realidade como ela se apresenta.